Fala aí galera, quem tá com saudade aí do FPV com outro modelo, vou tentar fazer um videozinho hoje aproveitando e testar né, como é que fica a qualidade da Firefly Q6, que é até a câmera que eu tenho indicado pro pessoal usar, e eu fiz essa indicação já com conhecimento né, de que outros colegas já tinham utilizado, tinham falado que a câmera é muito boa, então eu tive um problema aqui, eu vou falar durante o vídeo, vou comentar aqui o que foi que aconteceu né, e um colega com a minha Unepa e um colega, agradecer ele o Renato, me emprestou a camerazinha dele, ela vai ficar comigo por enquanto até eu pegar uma outra, eu tô sem câmera pra botar no automodelo, então pode ser que eu fique um tempo né, se esse colega pegar ela de volta, eu vou ficar um tempinho sem gravar com o automodelo mas vamos lá, esse é o meu equipamento, você já conhece, vamos pro vídeo, depois eu dou a dica aí eu falo o que aconteceu aí com minha camerazinha, vamos pro vídeo aí, vamos nessa, deixa o like compartilha, se inscreve no canal, final de tarde, hoje eu vou estar numa posição um pouco com a direita, eu fico ali normalmente, mas tá sol, eu vim pra cá que tá sombra, não sei se isso vai interferir um pouco aí no meu rádio ou no meu vídeo, eu vou pilotar daqui, ó, 3 metros daqui da minha antena vamos ver, é isso aí, valeu galera partiu galera o mato tá alto pra caramba aqui, botei nessa estradinha aqui que tem de terra meu, o auge tá com ruído estranho, tava assim não, tava melhor mas vambora deixa eu ajeitar aqui, meu olho tá coçando pra caramba o carrinho tá andando legal, hein um pouquinho de aceleração já andou legal, dá uma esticadinha aqui eu balancei essas rodas de novo eu peguei outro jogo de roda também, usado né, aí ó, parece que tá legal o balanceamento, ó, 30, quase não mexe gostei, mas deve ficar legal eu já tinha testado essa, essa, deixa eu só trimar ele aqui, a gente já vai descer pra esquerda ali já passa logo no ponto crítico que aí se passar ali, pronto, a gente consegue dar a volta no direcional todo eu tinha feito um vídeo já com essa câmera mas eu tava tendo um problema, cara antes de falar disso, deixa eu falar o que aconteceu com a minha unipa pô, nesses testes que eu faço, tava pra testar uma TEC 600 milivates, transmissãozinho muito bom, cara pô, nesse dia tinha acabado de chover eu não sei se foi a chuva, eu não sei se foi a mudança que eu fiz no meu receptor eu sei que o vídeo tava falhando muito, muito mesmo e o que acontece? eita, tô afim de passar no cocô de vaca, não acontece que tinha um cachorro correndo atrás do meu carro olha como é que tá sujo isso um cachorro correndo atrás do meu carro e eu acho que esse cachorro derrubou, cara, a minha câmera, entendeu? eu sei que quando eu voltei, porque o vídeo tava falhando muito eu voltei e quando eu cheguei já tava sem já tava sem a câmera no meu carro câmera, saiu a tampa do LED também eu sei que eu cheguei e voltei lá no local olha como é que tá falhando bastante aqui o vídeo mas graças a Deus deu pra passar, ó vamos embora passou aqui, a gente faz o percurso todo ali é o ponto crítico ali é o calcanhar de Aquiles faz tempo que eu não faço um videozinho aqui então o que acontece? a câmera caiu eu não sei se alguém pegou de repente se alguém pegou de repente se alguém que pegou acompanha o canal aí vai ver meu vídeo no YouTube sabe que eu que faço isso fica meu pedido aí só entrar em contato comigo pra devolver se for alguém honesto que pegou provavelmente vai devolver fala com esse cara aí fala aí beleza? é alguém? porra, o áudio o áudio tá ruim pra caramba tô conseguindo ouvir direito não o meu áudio tá muito ruim eu ia falar com ele mas o meu áudio tá tá com ruído, cara depois eu vejo isso ele tava limpinho pô, aí tá sereno, cara gostei, hein não sei se eu dei eu só vou descer ali não não tô afim de ficar passando na areia vou descer do outro lado vou descer do outro lado vou lá no final e vou voltar tá sereno, cara a imagem, gostei tomar cuidado que aqui passam os caminhões do exército aqui vai falhar pra caramba também mas normalmente se passar lá onde eu passei passa aqui, cara ali na frente é tenso o problema que eu tava tendo eu tenho quase certeza, cara de que que é, ó a imagem imagem ruim, cara meu rádio vibrou aqui eu não botei a minha camerazinha de trás pra gravar bem mole é bom, ó se eu tivesse gravando com a camerazinha de trás dava pra ver o que aconteceu com a minha câmera lá o NEPA quando caiu aceleradazinha aqui, né que o nosso vídeo tá indo pra tão longo pra tomar cuidado que aqui tem uns buracos vou até ligar o LED do meu carro não dá pra ver de longe a margenzinha tá top, cara vai falhar aqui, ó sempre falha e dessa vez não falhou não, hein ah, falhou falhou o mar pra frente eu tô numa posição de frente é a primeira vez que eu ando aqui, cara então assim, tô até eu acho que sendo muito ousado só o áudio tá com ruído, cara não sei por causa de que eu vou afastar as coisas estão muito perto ali normalmente eu deixo mais afastado afastado eita e a frente, mano um cabalinho de pau aqui, hein vou dar a volta aqui ah, moleque dei quase um cabalinho de pau ali, hein um cabalinho de pau ali não sei por causa é que tem um cabalinho de pau ali, hein não sei por causa ou que A volta aqui que tem que tomar cuidado Tem um buraco aqui que uma vez eu quase capotei Debrou meu rádio Vou na contramão, cara Na contramão não falha não Na contramão não tem buraco não Pô, dá até... Eita o buraco aí Dá até gosto, cara, andar assim Antes tava uma vibração braba aqui, mano Se bem que podia ser um pouco a parte do cervo também O cervo que eu uso Pra virar a câmera de um lado pro outro Tinha soltado um pouco Aí tava balançando um pouquinho Tem um buraco aqui na frente Mais um Como é que? Chegar ali eu viro minha antena Chegar ali eu viro minha antena Não tem como, né? Aqui já tem visada Chegar aqui eu vou virar Vou só encostar se não tem ninguém atrás Vou encostar aqui, ó E vou virar minha antena Agora dá uma mexida nesse áudio aqui, cara Tô achando estranho isso Não sei o que que tá com... É um fio aí com mau contato Vamos dar uma esticada aqui Que a gente consegue bater cinquentinha Quando a roda tá balanceada O carro parece que até anda mais, ó Ó 56, mano O carrinho tá andando bem, cara Eita Sorte que o carro tem um frio bom, mano Por isso que eu não ando voado aqui, cara Ó Minha imagem agora tá escura pra caramba Parece que tá com mau contato aqui no cabo do vídeo Ou então minha bateria tá acabando Eu tô usando bateria 3S no óculos Se acabar aqui eu tô na mão Vou ter que ir lá buscar, cara Eu só tenho essa bateria aqui E eu desativei aquela função lá do... Do low voltage do óculos Quer ver? Deixa eu ativar o low voltage aqui Ativei É, tá com pouquinha carga Daqui a pouco começa a pitar Mas tá escura a imagem Fim de tarde Porra, o carrinho tá redondinho, cara O carro é no moco quase É o moco da capoeira, mano Faz um pulo no meu carro Ok, então dá um liuzinho Vou dar uma volta lá embaixo Tomara que vá, né Primeira vez que eu ando daqui Um, subimos Com sleza para ali E agora é um reino Um,'ll right Um, um Um, um Um, dois, um Um, dois, um Um, um e aí tá eu não sei não acho que eu tomei um faixa e feliz por isso que o carro empinou eu vou sair de perto aqui da minha antena que tá falhando muito meu vídeo recepção de sinal muito baixa a hora de melhorar o vídeo ali é negativo demais não aí é normal acontecer isso mas da onde eu a minha posição anterior era um pouco melhor vamos voltar esse vídeozinho só para matar a saudade eu passei no cocô do boi o pior que foi aqui cara que tinha um cachorro filho da mãe que correu atrás do meu carro aqui na frente minha camerazinha caiu aqui ó o vídeo tava muito ruim tava pior do que tá agora passar batido logo daqui logo antes que venha esse cachorro e aí e aí e aí e aí tá lê lê o que com medo de capotar mano tem alguma alguma coisa da interferência no risca ó como está chegando muito tão perto será que é meu coração 250 mil e válidos o mas aí o balanceamento achou em é isso aí galera quem gostou deixa o like compartilha o vídeo se inscreve no canal link da câmera tá na descrição eu acredito que vai ficar show valeu um abraço e até a próxima